Nós estamos rumando para a Rede Globo, para lá demonstrar nossa indignação com a Globo que vem tentando, através da mídia, distorcer os fatos. O jornal O Globo inaugurou na internet um site em que revisita sua própria história com um olhar crítico. Num trabalho de 10 meses, o site traz filmes e depoimentos sobre a história do jornal. Trata também de acusações dirigidas ao Globo, muitas delas fantasiosas. E há também o reconhecimento de erros, como o apoio editorial ao golpe militar de 1964. Como o apoio ao golpe militar de 1964. O apoio ao golpe de 1964. O apoio ao golpe. O apoio ao golpe. O apoio ao golpe. Qual o papel que o senhor, vocês da classe sindical, interpreta que a Globo tem feito pela democracia? O papel ao contrário. O papel mostrando somente um lado, não mostrando o outro lado. Não pode ter lado nesse mundo. Não podemos ter lado. Tem o lado do povo brasileiro que vai sofrer com isso tudo. Entendeu? Então a gente não pode ter lado. Ela tem que mostrar os dois lados. Não se virar só para um lado como ela está fazendo, infelizmente. A Globo está querendo causar uma compulsão social no país, a qual a juventude ainda não viu que passou na mão da ditadura. Tanto a Globo como o juiz Sérgio Moro, com essa divulgação dessas notas aí, estão quase causando uma guerra civil no país, que pode vir causar problema futuro no país. E é a primeira vez que a Globo tem esse tipo de comportamento? Não. A situação é várias vezes. Eu tenho 58 anos e lembro várias vezes da Globo fazer várias coisas dessas vezes. Principalmente essa lista que saiu com uns 200 nomes de deputados, senadores, ela não divulgou ninguém. E aí